Olá, esta é a história de Bichinhos Curiosos da Flávia Medeiros. O meu nome é Luís Peixoto, espero que gostem. Aqui, ali, acolá, estão por toda a parte, a registrar tudo o que os olhos alcançam. São mesmo curiosos. Ficam completamente estáticos enquanto tentam apanhar o clique pretendido, mas de repente desatam numa conversa rápida e riqueta. Esbracejam muito e fazem as máquinas fotográficas andarem às cambalhotas de uma mão para a outra, enquanto papagueiam uma língua unicamente entendida por eles. Perante algum desafio, concurso ou qualquer situação que envolva o tal clique, arrastam mochilas grandes e em grandes quantidades de apetrechos que só eles sabem a finalidade. Existe sempre a vontade de conseguir a fotografia vitoriosa, aquela que irá ter o poder de chegar às emoções de quem a contemplar. E para que tal aconteça, não se sabe o que estão a fazer ao certo quando o vermos em a ação. Será que se escondem? Será que procuram algo? Será que estão perdidos? Ninguém sabe. Eles vão para sítios inesperados e neles fazem dos seus corpos suportes criativos capazes de se contorcer em diferentes posições. No fundo do pensar, cada um considera a sua fotografia a mercedora do prémio, tendo como justificação a maior beleza, ou a originalidade, ou cor, ou plano, ou o que quer que seja. Se houvesse uma única flor no mundo, estes bichinhos curiosos, com as suas máquinas fotográficas, fariam um jardim. Tchau, tchau.